A sugestão é que da próxima vez que o ministro venha, não se utilize 40 minutos para ler um PowerPoint. O PowerPoint remeta aos deputados, ministro, e nós mesmos façamos a leitura do PowerPoint. Sobra mais tempo para a gente entrar no assunto real. É a sugestão que eu faço, a Vossa Excelência. Aliás, em Minas, tinha uma secretária que chamava Renata Vilhena. Ela foi secretária do Choque de Gestão do Aécio. O Aécio é muito amigo do senhor, né? E essa secretária pratica... Deputado, olha, deputado, Vossa Excelência, deputado, deputado Rogério Correia, por favor, eu vou liberar o microfone, mas por favor, se começar com ofensas pessoais, novamente será interrompido. Eu vou conceder um minuto a mais, porque Vossa Excelência perdeu um minuto. Vossa Excelência utilizou o tempo para fazer ofensas e quer que eu reponha o tempo? Não vou repor o tempo. Vossa Excelência vai repor o tempo? Por favor. Não vou repor o tempo. Não vou repor. Eu tenho que falar o que Vossa Excelência quer escutar? Vou repor 30 segundos. Eu só posso falar o que Vossa Excelência quer escutar? Pode. É só o que Vossa Excelência quer escutar e eu posso falar. Pode falar à vontade. Então eu peço, Vossa Excelência, que me dê o tempo que é devido. Eu sou deputado por Vossa Excelência. A sugestão que eu faço é que da próxima vez o ministro, que eu não ofendi, ao invés do PowerPoint, já entre direto no assunto, que nós ganharíamos 40 minutos para responder. Isso não é ofensa a ninguém. É uma sugestão que faço ao ministro. A primeira crítica, eu vou direto ao assunto que eu faço, é o pacote que o senhor não discutiu com ninguém. Esse pacote tem críticas, não tem condições. Esse tempo eu vou garantir. Esse tempo eu vou garantir. Deputado Rogério Correia. Deputado Rogério Correia, a primeira crítica que eu faço ao pacote... Presidente, não tem condições, presidente. Presidente, a primeira crítica que eu faço ao pacote é a ausência de debate do pacote, que parece que é o que está continuando aqui. O ministro vem, há uma blindagem que a gente não pode sequer fazer uma pergunta e uma crítica. O pacote não foi discutido com a sociedade. Juristas reclamam, reclamam os fóruns de segurança pública, fóruns de direitos humanos. Esse pacote foi tão imposto, ele veio de forma tão pouca discussão, que o próprio presidente da casa, Rodrigo Maia, chegou a dizer que ele era um pacote, que era cópia do pacote de Alexandre Moraes, e pediu para que fizesse um estudo em 90 dias. O ministro ficou nervoso, bateu boca com o presidente da Câmara, chegou a dizer e insinuar que a Câmara Federal estava querendo colaborar com o crime, porque não tinha pressa de combater o crime, e bateu boca com o presidente da Câmara. Tamanho foi o pacote, na sua amplitude, sem nenhum debate público real. Agora, ele é ministro, ele não é mais juiz, juiz acha, em geral, que é Deus. Tem outros que têm certeza que é Deus, mas aqui ele está na condição de ministro, e é por isso que eu me refiro dessa forma, respeitosamente. Bem, eu vim aqui na condição de direitos humanos, porque já tentei também levar o ministro lá, por duas vezes também na comissão de administração pública, mas não tivemos ainda a honra, e venho aqui fazer o convite ao ministro. Lá na comissão de direitos humanos, nós estamos preocupados com um decreto que foi assinado ontem, pelo presidente Bolsonaro, que muda as regras para uso de armas e de munições, especialmente na questão do campo, podendo agora as armas serem utilizadas no conjunto da propriedade. Fosse só isso, que já tem crítica feita do Fórum Brasileiro de Segurança, crítica do Instituto da Paz, que eu pergunto ao ministro, inclusive, se ele concorda com essas ações. O presidente Bolsonaro, ele fez uma sugestão, aliás, uma promessa, lá na Internacional AgriShow, muito preocupante. Ele fez lá uma proposta e disse que vai enviar para a Câmara Federal de isentar proprietários rurais, através do excludente de licitude, ele aprendeu agora o excludente de licitude com o ministro, e acha que pode usar em qualquer lugar. E que esse excludente de licitude dá pena por crimes cometidos em defesa da propriedade. A pergunta que eu faço para o ministro é se isso está passando pelo Ministério da Justiça e qual a opinião do ministro? Falo isso com muita preocupação, porque a licença para matar, e eu chamo esse ato de licença para matar, já está acontecendo nos morros e favelas do Brasil inteiro. Pergunta meu ministro, qual a sua opinião de um governador entrar no helicóptero e incentivar a dar tiros numa região que ele considera perigosa, porque tem negros, tem pobres, tem favelados. O que será, tem igreja de evangélico, tem igreja católica. Qual será a atitude do Ministério da Justiça em relação a isso? O senhor não acha que esse tipo de política que o senhor está incentivando no Brasil e que o governador fez agora, vai levar a um genocídio ainda maior de negros, de trabalhadores rurais, de acampados, de assentados, de miseráveis? Essa é uma preocupação que a Comissão de Direitos Humanos tem e muito grave. Eu refaço a vossa excelência o convite de ir na Comissão de Direitos Humanos. Não se pode fazer um pacote anticrime sem levar em consideração também opiniões de outros setores que não apenas da segurança pública. Não se faz segurança pública apenas com atos de armamento, de ampliar o uso de arma, de fazer com que o porte de arma seja em locais além das suas residências ou propriedades. Isso não faz com que façamos a diminuição do índice de criminalidade, muito menos da miséria no Brasil. Então eu sugiro, vossa excelência, que vá também na Comissão de Direitos Humanos para a gente poder fazer um debate sobre essa questão. Vossa excelência citou também aí a Lava Jato. Na Comissão de Administração Pública tem também um convite para que vossa excelência vá lá. O convite é para que se discuta, por exemplo, como que o Ministério Público está pensando em utilizar o 2,5 bilhões que Dalanhol queria colocar na Lava Jato do Paraná para fazer politicagem. Bem porque, nas universidades federais, o corte agora foi 2,5 bilhões. Esse recurso cairia muito bem nas universidades públicas brasileiras, ao invés de ficar na mão do Dalanhol, como se ele fosse uma autoridade para colocar recursos sem que o Congresso Nacional os defina. Então, pergunto para vossa excelência, vossa excelência vai na Comissão de Administração Pública discutir a Lava Jato, para a gente saber o que aconteceu nessa Lava Jato, qual as relações que isso tem com os Estados Unidos, o que isso tem a ver com a Petrobras. São também denúncias que nós fazemos e que até hoje, vossa excelência, não se dignou a responder. Entro agora na questão do COAF. O COAF, uma das questões que a vossa excelência quer lá, é combater o Caixa 2. Mas, vossa excelência, você já perdoou o Onyx, o Loresone? Como é que vai fazer com o COAF agora, para que o Caixa 2 seja, de fato, combatido? E se o senhor acha que vale a pena negociar dois ministérios para entregar partidos políticos, numa prática que o presidente da República disse que não ia fazer, só para que o COAF fique no Ministério? O senhor não pode pedir ao próprio COAF, no Ministério, que ele estava antes e que é útil, porque é na Fazenda Pública? O senhor não pode pedir esses dados, ao invés de negociar ministérios para que tenha essas ações? Eu termino, tenho tempo de três minutos ainda, porque tenho para o senhor várias indicações que foram feitas ao Ministério, que também não tenho resposta de nenhuma. Não são questões apenas minhas, não, deputados e deputadas, são questões gerais do Brasil. Por exemplo, o povo brasileiro quer saber das milícias no concreto. O senhor tem noção, o senhor tem ideia, o senhor sabe da Polícia Federal, onde está o Queiroz? O Queiroz vai depor? O Queiroz é um fato emblemático. O senhor não tem noção, o Ministério da Justiça nada diz? Vai continuar debochando o povo brasileiro? Pergunta ainda a V. Exª. V. Exª tem, em relação ao Laranjal, ao... Deputado, deputado, espera um pouquinho, deputado, deputado Rogério Corrêa. V. Exª já desvirtuou, já ultrapassou qualquer linha da razoabilidade. A censura de V. Exª não me calará. Censura nenhuma nunca me calou. A censura de V. Exª também não vai me calar. O que eu estou dizendo é em relação às milícias. E uma milícia é a milícia do Queiroz. Nós queremos saber se essa milícia está sendo investigada. A milícia do Queiroz, que tem relação, inclusive, com a família Bolsonaro, se isso está sendo investigado. É uma questão que eu levantei e perguntei ao Ministério. A mesma coisa eu pergunto em relação a Marielle Franco. Há informações que também cabem ao Ministério da Justiça sobre o crime com a Marielle Franco. Então, essas questões são importantes. Por isso, nós temos convidado o ministro para tratar dos assuntos. E o ministro aqui falou 40 minutos da propaganda do seu ministério. E nós não podemos adentrar na realidade do país? Esses são assuntos da realidade. O Brasil precisa saber. Nós estamos cortando verbas das universidades e não temos resposta do governo em relação a isso. Isso não se resolve apenas fortalecendo o combate do ponto de vista armado ao crime organizado. Este é essencial, mas não basta para que a gente faça, evidentemente, uma modificação nesse sistema brasileiro. São essas as perguntas. E ele vem como ministro, não com a condição de Deus ou de juízo. Muito obrigado. Bom, é só relembrar então, deputado.